Já são 10 anos trazendo alegria para várias famílias que moram em comunidades do entorno dos Diários Associados. E a festa deste ano contou com as presenças do vice-presidente dos Diários Associados, Gladstone Vieira Belo, do diretor-geral dos Diários Associados Nordeste, Guilherme Machado, e do colunista João Alberto. 129 crianças de 77 famílias participaram do Natal e cada mãe e pai arrumou os pequenos para a diversão, que foi embalada ao som de muita música. E um dos momentos mais aguardados da noite foi a chegada de Papai Noel. A criançada não aguentou e foi correndo abraçar o velhinho. As crianças receberam brinquedos. Tem famílias aqui em torno do jornal que dependem muito desse momento, não conhecem, não tem esse privilégio. E todo ano a gente está junto, comemorando, participando com eles desse evento que é tão legal, que é gratificante a todos nós. Subiu, ei, subiu, ei, subiu, ei, subiu, ei, subiu.